Tudo bem? Já está escurecendo, estou saindo aqui do trabalho, da onde a gente está fazendo a escavação, de alguns buracos. E quero dizer a vocês, parabenizar ao nosso Aroldo, o rei das serpentes de Serra Talhada. Aroldo, você é um cara 100%. Aroldo, eu estive aqui, queria que você me dasse uma resposta. Eu tive aqui uma serpente aqui pertinho de mim, uma caninana. Me responda aí, no YouTube, se é venenosa ou não, se é perigosa. Eu queria que você me respondesse aí no YouTube, para a gente saber. Que é pelo menos uma pessoa que tem conhecimento. E estou perguntando a você aí. Ela é ágil, rápida, entendeu? É muito ágil, rápida. E, meu irmão, me dê aí uma solução. Se é perigosa, se é venenosa ou não. Se é animal peçonhento. Valeu, Aroldo. Um abração, meu irmão, você tem um seguidor aí, que é Carlos Senna. No seu YouTube. Você e esse menino da peste aí. Que fala aí. Esse menino empestado, né? Inclusive, é um menino empestado. Mas, o Aroldo mesmo. Novo, meu irmão. Um abraço para ti. O Aroldo mesmo. 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 Obrigado.